e aí e aí comentou lá da cachoeira mesmo que cachoeira onde que é é aqui aqui não tem não tem gps né e é essa daqui tem que achar na sorte mesmo mas é bem bonito que tem uma outra que foi que eu te falei é perto da rota da madeireira se você chegar até a madeireira depois você passa de onde está no gps e segue reto tem uma ponte e tal bem bonito lá também mas aqui eu gosto aqui na verdade eu gosto de qualquer lugar com barulho de água tipo praia cachoeira qualquer lugar com barulho de água eu gosto muito de lugar que tem árvore tipo lá pro norte e tal lugar que é mais tipo 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 filme americano sabe estrada e árvore eu acho bonito nossa tem um lugar então cada dia que tu pegar folga de novo eu te levo lá é um só se um laguinho sabe só que tem que pegar uma trilha para chegar lá aí com gtr não consigo tem que ser com flecha vai ter um segundo reencontro olha que legal se quiser dar rolê fechou fechou mas aqui é bem bonito fora que tá começando a noite cedo é pra ver as estrelas aqui e aí do trampo lá como é que foi a gente foi bem puxado nossa hoje foi o dia mas foi muito divertido ao mesmo tempo foi cansativo assim a gente nem viu passar sabe como a gente vai abrir um um clube de de stripper e um clube da luta tudo no mesmo estabelecimento obviamente as coisas não vão acontecer nos mesmos dias né tipo um dia vai ser pra clube da luta o outro vai ser pra casa de show mesmo com as meninas a gente tava fazendo os testes nas meninas foi muito bom muito bom não que louca não foi tão ruim assim agora é só falar se você tem um panto você tem um panto é você tem um panto hoje não mais já tive um panto é essa cantada nossa cantada essa piada é horrível falar você tem um panto que é tipo você tem um ponto não é a do panto é legal eu falava qual foi? falava é mas terceira coisa em comum então o final se você é branca também você gosta de água também se tem um panto eu não tenho um panto ainda nem quero ter mas que sabe onde você respira eu respiro exatamente tá vendo pegou o espírito começa assim então você gosta de pão? pão é bom né mas qual tipo de pão? pão de sal pão de leite pão de sal o que seria pão de sal? não sei da onde você vê como o pessoal chama mas sei lá o pessoal lá em São Paulo minha mãe é paulista e meu pão é americano aí eles falam pão de sal que é o douradinho crocante o pão francês ou média é pão francês ah entendi agora a gente chama de pão de sal e aí pão de leite é o o branquinho lá igual a gente? pão de leite? seria o pão de forma? é o pãozinho só que mais fofinho sabe o que é só moreninho em cima aí é bem fofinho não tem casquinha nem nada o que que a gente tá falando de pão? não sei não sei não sei como é que a gente chegou no assunto de pão eu perguntei se você gostava de pão e a gente aprofundou o assunto de pão 5 e 5 a gente falando sobre pão que rolê aleatório você... você... o que mais? deixa eu ver você gosta de chocolate? sim pô você não lembra que eu falei lá no hospital que tinha dormido indo dormir abraçada com um pote de sorvete e duas barras de chocolate do lado? é verdade cadê a minha? mas pera aí chocolate não se divide né? é só o básico como assim? o que? eu acho que tem que dividir claro que não aí ó aí já entramos numa desavença hein? não pera aí pera aí como assim? chocolate tem que dividir ah só um pouquinho é justo? não meio a meio? nem fudendo 50 e 50 não bom dois tabletinhos pra mim e o resto pra você não porra Luna dois tabletinhos não nem um nem metade de um um tequinho? entenda meu chocolate e meu chocolate quer chocolate? compra pra você meu chocolate e meu chocolate vou mudar meu nome vou mudar meu nome